Não faz um pataço. Sim, sim, sim. Não, não, não. A filipã vai ser sobre o bolo da vitória para me lhe dar. Estou jurando. Ah, GG. Eu já olhei. Tá ok? Na metade da mão na frente que eu estou a chamar. Tá com o que eu já expliquei? Não. Oui, oui, não. Se não me fala as coisas... Se é por isso que vocês esperam que não me falem. Não, porque não falem as coisas... Tic-ticantes? Não, 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 não. Sempre fracate. Não, não. A fracate doceiro. A fracate doceiro. Seu fracate doceiro. O que ele disse? A fracate doceiro. A fracate doceiro. Você pode ter outro pecado. Não, não, não. Você não pode ter outro pecado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL